Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O Governo Federal entrega hoje cerca de 60 mil máscaras, mil cestas básicas, perdão, aos povos indígenas do estado do Amazonas, além de máscaras para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem está em Manaus é o repórter Daniel Ito. O Governo Federal realizou hoje a entrega de 60 mil cestas básicas aos povos indígenas do Amazonas. A cerimônia foi realizada hoje de manhã pela Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Agora, as cestas básicas vão ser distribuídas às comunidades indígenas de todo o estado. Com certeza a gente vai saciar a necessidade desse meu povo que, ao longo dessa epidemia, o povo ticuna perdeu muito, muito, muito mesmo, porque não tinha como divulgar o seu trabalho, a Ministra Damaris chegou ontem, ao meio-dia, aqui na capital do Amazonas e participou de outra cerimônia de entrega de 10 mil máscaras respiratórias em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós estamos fazendo tudo, gente, tudo o que a gente pode para ajudar os povos. Agora à tarde, a Ministra retorna à Brasília, encerrando a agenda dela aqui na região norte do país. Daniel Ito, para o Governo Agora. A pesquisa mensal de serviços divulgada hoje pelo IBGE aponta redução de crescimento no setor em razão da pandemia do coronavírus. Essa foi a maior queda registrada para o mês de abril desde 2011. Os dados divulgados pelo IBGE mostram que todas as cinco atividades do setor de serviços no Brasil registraram queda no mês de abril. Com esse recuo, o setor apresentou um resultado negativo de 11,7% em relação a março. Esta foi a terceira queda seguida provocada pela pandemia do coronavírus e a maior desde o início da pesquisa em 2011. De fevereiro a abril, o setor acumula uma perda de 18,7%. O principal impacto negativo em abril veio dos transportes, com uma redução de 17,8%. Esse segmento tem forte participação no índice geral. A queda nas atividades turísticas também se intensificou, chegando a 54,5% em comparação com março. Na análise regional, Mato Grosso foi o único estado do Brasil que não teve um desempenho negativo nos serviços em abril. Lá o IBGE apontou uma alta de 9%, motivada pelo agronegócio. Para escoar a produção de grãos da região, foi necessário ampliar o transporte ferroviário de cargas. Maurício de Almeida, para o Governo Agora. Veja mais notícias nas nossas redes sociais.